Esse nosso projeto, Fala Doutor, de levar a informação médica à medicina caseira, hoje vai falar da relação da bebida alcoólica, do vinho, da cerveja, do destilado, com a água. Sem antes pedir a você. Todas as vezes que você beber, tem responsabilidade. Vem aqui comigo. Aqui está o sistema nervoso central. O cérebro, o cerebelo e a medusa. Esse sistema, quando hidratado, é responsável pelo seu equilíbrio motor. E quando você desidrata, porque bebe, porque a função do álcool é desidratar, se você não fizer um contraponto com a água, você vai ficar cambaleando. Você vai vomitar. É muito comum as pessoas urinarem e falarem assim, estou botando o álcool para fora. Não está não. Você está botando a água. O álcool está concentrando no corpo. E mais, quando você beber um pouco mais, chega em casa, toma 4, 5 copos de água e chupa uma fruta. Não vai ter ressaca no outro dia. Esse é o conselho médico para você ficar com o lado bom da bebida. Um grande abraço.